Aí eu vou pedir a todos que, por favor, desliguem os microfones, só para não haver aquela microfonia, aquela interrupção aqui durante os nossos estudos, os nossos trabalhos, tá? Hoje eu escolhi uma mensagem muito simples, muito simples, pequena, mas que traz luz no coração. A mensagem do dia, da Sheila, da irmã Sheila, do Cleiton Levy. É a mensagem de número 17, luz no coração. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, as sombras que recaem sobre a humanidade, do campo moral, nada mais são que a ausência do evangelho nos corações das criaturas. Daí, a necessidade de uma vivência maior dentro dos padrões traçados por Jesus, por parte daqueles que já se encontraram com o mestre. A esses, cabe a tarefa de iluminação do planeta. Conforme o próprio mestre asseverou, eles terão de ser o sal da terra, conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação. Se a tarefa parece difícil, é oportuno recordar que, sem espírito de renúncia, desprendimento e disciplina, as dores da humanidade se agravariam ainda mais. As sombras, contudo, hão de ser passageiras, porque o sol do amor de Deus não deixará que a ignorância imponha, por muito tempo, seus efeitos nefastos aos homens de boa vontade e amantes da paz. Se a brutalidade ainda recrudece, cabe aos seguidores do Cristo o desenvolvimento da concorda, por meio do próprio exemplo, na prática dos ensinos do evangelho. Recrudece, é cresce. Se a dor moral ainda persiste, como efeito dos enganos e da rebeldia, o alívio por meio do esclarecimento é o único caminho e o principal recurso a ser mobilizado. Se o homem se ressente de seus atos cheios de sombras, cabe a ele mesmo reerguer-se para a luz de Deus, a fim de construir em sua consciência a cidadela de paz que o mundo deseja. Cidadela aqui significando fortaleza. Somente com o desenvolvimento do amor em níveis mais elevados, conseguirá o homem construir a sociedade livre das mazelas que hoje assolam os povos e retardam o progresso. Confiemos, porém, no amor do Pai, oferecendo nossos esforços em nosso campo de atuação para que a luz que todos desejamos venha a nascer dos nossos próprios corações. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Essa mensagem linda que a Sheila e o Clayton trouxeram para a gente, para que a gente se fortaleça cada vez mais, para que a gente trabalhe. Jesus não veio ao mundo à toa, né? Ele veio como exemplo para nós. Então, que a gente possa seguir o exemplo dele. As maldades, a gente deixa para lá. A guerra está ceifando as vidas, mas a gente não pode perder tempo parado naquilo. A gente tem que continuar com as nossas tarefas, as nossas lutas, nosso dia a dia, trabalhando em prol do próximo, em prol de nós mesmos, orando para aquelas pessoas, todas elas envolvidas, porque a gente sabe que tudo... Está tudo sob a guarda de Deus, né? Deus sabe de tudo o que acontece. E isso tudo acontece por falta de perdão, né? São os resgates. Então, como é que a gente vai ajudar? Orando, orando, trabalhando, ajudando o nosso próximo caído ali do nosso lado. E a gente vai fazendo a nossa parte. E, no fim, nós vamos realmente ver esse mundo regenerado. Mas, para isso, cada um de nós tem que dar a sua cota de sacrifício. Esse sacrifício nem é tão sacrifício assim. É você se aproximar mais do próximo, você ajudar mais o seu próximo e ajudar a si mesmo, né? Então, meus irmãos, vamos orar. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Vamos fazer aquela nossa prece para ficarmos bem sintonizados com os nossos guias espirituais, com os trabalhadores franciscanos, com os mentores da nossa congregação. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Jesus querido, Jesus amém. Mestre amado, Senhor nosso. Aqui estamos, Jesus, humildemente, realizando, Senhor, este trabalhinho que nos dá tanta alegria. Levando, Senhor, a sua palavra, um pouquinho dos seus ensinamentos para que eles possam adentrar as nossas mentes, os nossos corações. E podermos, Senhor, nos transformarmos no homem novo. O homem que tem muito amor no coração. O homem que quer se melhorar cada vez mais bem. Então, te pedimos, Mestre, abençoe os nossos lares, abençoe a nossa congregação espírita, Francisco de Paula, abençoe os nossos trabalhos dessa noite, Senhor. Abençoe todos aqueles, os nossos irmãos aqui presentes, mas todos os outros que não estão aqui, mas que são nossos irmãos em Cristo. que a Tua paz, que a Tua luz estenda por todos os lugares. Obrigada, Senhor, por ficar conosco agora e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Então, agora eu peço a nossa irmãzinha Denise para ler um trechinho do Evangelho. Liga o microfone, tá, Denise? Tá ligado? Tá me ouvindo? Boa noite. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Do Evangelho segundo o Espiritismo. retribuir capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribui o mal com o bem. Caiu na interpretação. Então, vamos lá. Se o amor no próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Neste passo, não pretendeu Jesus a ser falando que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa ao irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizades sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A adversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévoo determina uma corrente fluídica que impressiona impenosamente. o pensamento benévoo nos envolve um agradável fluvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é, para entender-se falsamente que ele mande incidir no coração assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Graças a Deus. E assim, estão abertos os trabalhos da noite de hoje. Passando a palavra agora para a nossa querida amiga Cristina Oliveira que vai falar sobre o Evangelho do Espiritismo bem-aventurado que são misericordiosos. Que Deus te abençoe, Cristina. Obrigada, Eliane. Boa noite a todos. Que responsabilidade. Estou vendo aqui um monte de carinha que foram minhas professoras. Então, agora eu sou aluna. muito boa noite a todas. Que Francisco de Paula nos abençoe, nos ilumine, que possamos estudar juntos, refletir no Evangelho, que é tão bom a gente estudar o Evangelho. E estamos gratos por essa oportunidade de estar aqui na noite de hoje, quando muitos não podem estar. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Vocês, por favor, me dizem se estão vendo, porque depois eu perco as carinhas. Está todo mundo conseguindo ver? Sim. Então, está bom. Nós vamos falar sobre bem-aventurados, os que são misericordiosos, mas do item 7 até o item 13. No item 7, a gente vai ver o sacrifício mais agradável a Deus, o cisco e a trave no olho, e não julgues para não ser julgado aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Tudo isso vai estar incluído nos itens 7 a 13. E nós vamos ver algumas passagens de Mateus, e tem uma de João, nos trazendo várias reflexões a respeito dessa parte do Evangelho na noite de hoje. E aí a gente pergunta, o que é a misericórdia? A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. é interessante, não é? Mas eu expliquei, mas o que é ser misericordioso? O que será ser? A gente escuta falar a palavra, mas o que será isso? Então, ser misericordioso é compadecer-se das misérias alheias, sejam elas materiais, morais, espirituais. ser misericordioso é, acima de tudo, revelar, relevarmos, perdão, as ofensas que nos são dirigidas. E isso é bem difícil, né? Renunciarmos a todo e qualquer propósito de vingança e não guardarmos ressentimento de nenhuma espécie. Isso é fácil? Claro que não, né? Segundo a doutrina espírita, a misericórdia não é passiva. Ela supõe uma ação. Isso significa o quê? Ah, eu sou misericordioso, eu sei que eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade. Não, não é só isso. Então, é ação também, não é só termos aquele cuidado de aquela aquela, não, eu faço isso, eu faço outra coisa também, então eu já sou misericordioso. Não, somos todos carentes de misericórdia e por isso, para recebê-la, precisamos exercê-la. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode exercitar isso? A gente pode começar com a família, com os amigos, os não amigos, com superiores, subalternos. Por quê? Porque é dando que se recebe, ou seja, o que oferecemos à vida, a vida nos restitui. Por isso, Jesus nos ensina que nós devemos compreender o nosso companheiro mais problemático, aquele causador de contrariedades, porque nós também, muitas vezes, agimos da mesma forma que esse irmão, e até pior do que ele também. E também necessitamos de compreensão. Então, a gente vai começar a se colocar no lugar do outro para a gente poder compreender essas situações. Nós somos espíritos e como espíritos, ainda no começo da evolução, somos todos muito infantis nas nossas atitudes morais e, por isso, estamos sujeitos ao erro também, como todos. E aí, a gente passa já para o nosso primeiro item. Nós vamos falar sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Essa passagem de Mateus, você já deve ter ouvido falar várias vezes, mas é interessante que cada um traz uma visão em relação a ela. Existem várias, várias análises. Então, nesse item 7, ela nos diz o seguinte, se, portanto, quando colocardes vossa oferenda no altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, olha o que diz Jesus, deixai a vossa dádiva junto ao altar e de antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Então, nessa primeira passagem de Mateus, nós temos várias reflexões, mas a primeira pergunta que nos fazemos é, como eu posso me reconciliar com alguém que não quer saber de reconciliação? Esse é o primeiro detalhe. guardaram bem a pergunta, como eu posso me reconciliar com alguém que não quer saber de reconciliação? Eu acho que isso acontece muito e muito na nossa caminhada. E, para responder essa pergunta, eu vou contar uma história de um rapaz chamado Márcio. O Márcio, por motivos comerciais, ele acabou traindo a raiva de um ex-companheiro que passou a agredi-lo sem mais nem menos dentro do ambiente de trabalho. Ele era muito correto nos seus negócios, mas ele se sentia muito incomodado com aquele ataque desse amigo sem fundamento, sem mais nem menos. Ele lembrava do ensinamento evangélico, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, o que o levava a tentar se aproximar sempre desse ex-companheiro. Mas, não adiantava. Esse rapaz mantinha distante e não aceitava nenhuma aproximação de jeito nenhum. Todas as tentativas de contato telefônico, até para ligar para ele, não davam em nada porque ele nem atendia o telefone. Márcio, ele começou a se entristecer porque ele não conseguia falar com o amigo. Não demorou muito, ficou tão preocupado que acabou desencadear o processo de depressão nesse rapaz. Naturalmente, depois de um tempo, começaram a aparecer alguns sintomas de enfermidade, apresentar várias coisas em relação à saúde dele. Ele foi ao médico, realizou exames, recebeu medicação, mas não melhorou. Ele ficava bastante deprimido porque tem pessoas que são mais sensíveis que outras, tem uns que não ligam para as coisas que acontecem e outros ficam mais sensibilizados. Ele ficou tão preocupado que ele começou a conversar com um amigo e contou para o amigo o que tinha acontecido. E ele disse que não se conformava com o fato de não poder resolver essa situação. Olha o desespero, o conflito interno dele não poder se reconciliar com esse amigo. O amigo, conversando com ele, disse assim, você já meditou a respeito? Fomos lembrar as palavras do Evangelho. Reconciliação com o inimigo. É uma orientação. Buscar o adversário oferecendo a harmonização. Mas para para pensar. Nós não podemos obrigar ninguém a aceitar as nossas desculpas a repensar os acontecimentos numa tentativa de solução do problema. Cada um nessa caminhada, cada indivíduo é um ser pensante diferente do outro, é um ser único. Então, não nos cabe exigir de quem quer que seja a sua adesão à nossa vontade. Nós temos a vontade, mas o outro não quer. Mas qual é o mais importante de tudo? A gente fez a nossa parte. Nos propusemos a fazer a nossa parte, caminhamos alguns passos na senda do acerto, que esse é o nosso papel. Se o outro não entendeu ou não deseja colaborar, aí nós não podemos fazer nada. O problema deixa de ser nosso e fica sendo dele. Depois de ele conversar com o amigo, se abrir com ele, depois dessas orientações, Márcio se sentiu como se uma luz aparecesse para ele, uma luz se acender e passou a assimilar a ideia jamais descontraído e jamais despreocupado. Engraçado, eu estou pensando aqui enquanto eu estou falando para vocês, como é interessante o outro só ouvir, o outro nos ajudar nos momentos que mais necessitamos. Às vezes não é nada, uma palavra qualquer, uma luz já clareia para o outro e já melhora bastante. Então, essa história que eu queria ilustrar para responder à pergunta de como posso me reconciliar com alguém que não quer saber da reconciliação. E continuando ainda nessa passagem, sobre quando a gente fala sobre o sacrifício mais agradável a Deus, aí nós perguntamos, como o sacrifício pode ser agradável a Deus? De que forma? Geralmente, nossa ideia de sacrifício está vinculada ao sofrimento e à dor. Nós sabemos que naquela época em que Jesus esteve encarnado entre nós, o povo tinha o costume de realizar sacrifícios materiais no templo, levar as coisas para agradar a Deus. Isso era de acordo com os rituais estabelecidos pelos sacerdotes. Essa era a forma que eles entendiam que podiam agradar e alovar a Deus dessa maneira. Era uma prática comum naquela época. Jesus, aproveitando o costume religioso da época, deixou o ensinamento de que o sacrifício que devemos fazer para ser mais agradável a Deus não é o sacrifício material. Não é isso que Deus deseja. Mas sim o sacrifício de eliminar dentro de nós o orgulho que está dentro de cada um de nós aqui. Cada pessoa. Nós ainda somos muito orgulhosos. Por isso, ele nos ensinou que nós devemos nos esforçar para perdoar sempre que houver uma ofensa, uma mágoa, um ressentimento. E o espiritismo, como o cristianismo redivivo, vem nos relembrar esses ensinamentos de Jesus nos chamando para o sacrifício da eliminação dos nossos vícios morais, das nossas enfermidades espirituais. Não adianta nada nós nos considerarmos espíritas, irmos ao centro, irmos ao templo religioso, nada nos considerarmos cristãos se não houver o nosso real esforço em vivenciar os ensinamentos do mestre no nosso dia a dia. a Eliane estava falando no início naquela leitura e depois ela fez o comentário de seguir os exemplos de Jesus. Então, no nosso dia a dia a gente tem que pensar nisso a fim de que possamos vencer as nossas mais inclinações e realizar a nossa reforma íntima. Esse é o verdadeiro sacrifício. É isso que realmente Deus deseja e é pra isso que nós estamos aqui na Terra. É pra nos aperfeiçoarmos. Em cada reencarnação nós temos essa oportunidade. Lembremos sempre que estamos encarnados aqui para educar o nosso espírito. Nós não viemos a passeio nem pra ir ao parque de diversões, mas sim pra gente poder fazer isso. É claro que a gente pode ir ao parque de diversões, tá? mas não é pra isso que nós viemos. Então, desenvolvendo as qualificações divinas que estão dentro de nós, todos nós temos dentro de nós as sementinhas. Então, o orgulho e o egoísmo, elas, eles vão terminando, eles vão acabando, basta que a gente faça essa prática diária pra que essas qualidades que a gente tem dentro de nós, dentro de cada um, elas possam se manifestar. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui pensando nisso, até porque no final a gente vai ter, nós vamos apresentar um projeto pra gente poder trabalhar tudo isso que a gente tá falando, tá? Vamos pra próxima passagem de Mateus, a passagem também vai trabalhar essa mesma parte de julgamento do nosso irmão, tudo isso. E Mateus diz o seguinte, Jesus diz o seguinte, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no seu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quando a gente fala em argueiro só pra gente poder compreender que aquelas as palavras são antigas, pode se substituir pelo cisco no olho do nosso irmão. E essa recomendação de Jesus ela continua atualíssima. O que a gente mais faz é ficar prestando e julgando os outros ao invés da gente prestar atenção a gente mesmo. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver aquele que está em si. Isso é o que nós costumamos fazer. Então, segue o homem e sua jornada julgando-se superior a seus semelhantes. Porque a gente acha que com a gente nunca vai acontecer nada. e nós nunca estamos errados. Só o outro é que está errado. Então, com grande despreza e indiferença, que é o que a gente às vezes faz, sem respeito e sem critério, julga o comportamento do outro asseverando falsas verdades, supondo-se com um poder e um conhecimento que está longe de possuir. Então, essa parte do julgamento é uma coisa que lá caminha conosco. E é uma coisa que a gente tem que tomar sempre bastante cuidado, porque a gente se pega o tempo todo fazendo isso. Mais uma história em relação aos julgamentos para que a gente possa fixar bem. É um fato simples, mas ele pode nos despertar com relação à análise nas atitudes alheias que nós costumamos fazer. Dois amigos aceitaram participar de um leilão beneficente, não era um leilão qualquer, é um leilão que ajudava as pessoas com necessidades, era uma praça enorme e havia uma multidão interessada na aquisição fácil das prendas que estavam sendo oferecidas lá, que eram até bem valiosas. O leiloeiro anunciava a peça e o preço provável que essa mesma peça atingiria na oferta de quem desejasse adquiri-la para ajudar esse local. Tinham dois amigos que estavam lá e eles notaram que nesse leilão tinha uma senhora que oferecia sempre um preço muito alto e ela obtinha os brindes ótimos brindes, aqueles brindes que realmente eram os melhores lá e todos estavam curiosos para saber como é que ela conseguia pegar tudo quando era leiloado, lhe anunciava, ela ia, pegava. Então, bastava o leiloeiro apresentar o elemento para ser disputado para que a dama que dava para perceber pelos trajes que ela vestia, quer dizer, olha eu já fazendo julgamento, dava para perceber pelos trajes que ela vestia, ela era pobre. Ela ofertava uma importância difícil de ser superada por algum dos presentes que estavam ali naquele momento e ela recebia os objetos arrematados ao lado de um rapazinho que a seguia de perto e estava junto com ela. Até aí tudo certo, gente? Está dando para entender, não é? Considerando que ela já havia gasto verdadeira fortuna nesse leilão, os amigos, esses dois amigos que estavam lá observando, começaram a fazer um diálogo entre eles dois. Aí o primeiro começou, eu não entendo que uma senhora vestida de trapos possa apresentar parcelas de um capital tão valioso, o rapaz falou e o outro respondeu, penso que se trata de uma vigarista. Naturalmente, ela se traja dessa forma, mostrando pobreza, a fim de aproveitar ou então de se mostrar para os outros. Esse é o julgamento dos dois rapazes. Aí o outro comentou também, sem dúvida, estamos à frente de uma mulher estranha, tão pobremente trajada e esnobando uma finança gorda. Os dois então resolveram chegar, se aproximar dela e perguntar. A senhora nos surpreende, conquistando seus brindes a preço tão elevado. Acaso trabalhas para alguma casa de quinquilharias? E ela responde humildemente. Este leilão de hoje, que se faz uma só vez por ano, eu guardo todos os recursos que me sobram das despesas pessoais de maneira a incentivar esta obra que se destina a socorrer aleijados, velhinhos doentes, mães sofredoras e assedentados sem que ninguém, que não tenha ninguém que os ampare. Penso neles e faço o possível para prestigiar essa festa de que os necessitados recebem preciosas migalhas. Isto quer dizer que com dinheiro arrecadado, eles recebem coitados, muito pouco, só para se alimentar, talvez, né? Esse amigo, esse rapaz não satisfeito ainda perguntou assim para ela, mas a senhora não tem ligação com o comércio varejista? O que a senhora vai fazer com estes brindes para conseguir margem de lucro depois com tudo que a senhora está adquirindo? Com grande surpresa para os rapazes, ela apenas respondeu o seguinte, meu senhor, meus senhores, eu também sou cega e por isso mesmo devo compreender a necessidade dos outros. O assunto foi encerrado e todos que assistiam ao curioso diálogo em grande silêncio conseguiram entesourar a valiosa lição. Então, aqui, nos está dando a nós todos também aqui hoje uma... um exemplo, né? Que fique assim gravado, fique mais forte dentro da gente, que a gente pare para pensar bastante quando a gente começar a fazer um julgamento. então, o que que falta para esta compreensão que nós devemos ter perante aos outros? O que que nos falta? A caridade, a humildade. Procedemos com essas atitudes erradas que a gente tem porque falta isso, caridade e humildade para a gente, virtudes sublimes que Jesus exemplificou em sua mensagem de amor para que a convivência entre as criaturas acontecesse de uma forma harmoniosa. Quem censura o comportamento do próximo, condenando os outros, demonstra não ter conquistado os verdadeiros valores, as verdadeiras virtudes que a gente aprende sempre. Há séculos foi oferecido ao homem um esclarecimento como oportunidade de se desprender desse comportamento lamentável. Qual foi esse esclarecimento que foi oferecido? Vamos parar para pensar. Essa nossa atitude impede o nosso crescimento, impede que caminhemos rumo à luz divina. Mas o homem que eu digo todos nós reincinde neste erro de dor e de pesar, dificultando a sua evolução, porque, como eu falei no início, se nós viemos aqui para aprender o que acontece se a gente parar e perder tempo com isso, a gente está evoluindo, a gente está aprendendo o que vale, o que a gente está estudando, o que a gente está colocando aqui, o que vale a gente estar dentro de uma casa espírita escutando palestra, se a gente não consegue aprender nada. Então, fazendo o fechamento desse item, nós temos que fazer, praticar um exercício diário. É uma ação por dia, cada dia um pouquinho, porque ninguém é perfeito, claro. para crescer, evoluir, não basta ter esse conhecimento, é preciso exercitá-lo. E somente por meio do exercício, o sentimento da caridade se instalará na intimidade do coração como agente renovador, transformando o infeliz orgulho na doce e terna alegria da bondade, da compaixão, da benevolência, da paciência, da fé e da esperança. Nós não vamos conseguir tudo de uma vez, mas nós vamos trabalhar para que no nosso dia a dia a gente possa conseguir praticar isso. E vamos passar agora para a outra passagem. É uma passagem que está no Evangelho de Mateus também, e também ela nos traz a mesma lição, não julgues para não seres julgados. Mais uma vez, Jesus nos chama a atenção para refletir sobre o julgamento. E aí nos diz, não julgueis a fim de não ser julgados, pois serás julgado conforme tiveres julgado os outros e serás medidos pela mesma medida com que medires o outro. Por que Jesus nos ensina a não julgar o próximo? agora está mais fácil, não é? Depois de a gente ter visto as outras passagens, está mais fácil a gente responder. Para que não sejamos igualmente julgados, pois agirão para conosco do mesmo modo que agirmos para com os outros. Muito bem, temos que estar atentos quando Jesus nos diz que não deve julgar para não serem julgados. Diz respeito àquelas imperfeições que ainda frequentam a bagagem evolutiva de todos nós, mas que nós fazemos questão de desculpar em nós mesmos, mas apontar com severidade na conduta dos outros. Claro que estes defeitos merecem igualmente uma análise e correção. Tem algumas coisas que acontecem, alguns defeitos que a gente vê, que servem para o nosso aprendizado. O Espírito André Luiz, naquele livro Vivendo o Evangelho, ele nos dá um alerta. Esforça-te para superá-los buscando o roteiro do Evangelho, seguindo os ensinamentos de Jesus, porque assim, mais uma vez, ratificando as palavras da Eliane, não tem erro. Seguir os exemplos de Jesus não tem erro. essa passagem todos aqui conhecem, com certeza, que é a passagem da mulher que pega em adultério. Eu coloquei todas as passagenzinhas aqui, vou rapidamente dar uma lidinha para vocês lembrarem. Trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. Disseram a Jesus, a lei de Moisés ordena que apedrejem as adultas. Qual a sua opinião, Jesus? Resposta de Jesus, aquele que dentre vós que tivessem pecado, atire a primeira pedra. Aos poucos foram saindo um após o outro, começando pelos mais velhos. Ficou Jesus a sós com a mulher no meio da praça. Aí Jesus perguntou para ela, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu, não, senhor. aí Jesus completou, finalizando, também eu não te condenarei, vai-te e não tornes a pecar. Muito bem. O que que acontece aqui? Esta passagem, ela nos mostra que a indulgência é um dever porque não há ninguém que não necessite de indulgência. Todos nós cometemos erros. Jesus os induziu a fazer uma análise quando ele perguntou. Uma análise interior de si mesmo, quando ele disse, atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Tinha alguém lá que estava isento? Tem algum de nós que está isento de não cometer erro? Então, ainda que as leis humanas apontem os preceitos legais que nós devemos seguir, nós temos sempre que analisar à luz das nossas próprias ações. Só então, nós perceberemos que se temos ou não autoridade moral para aplicar para o outro. Aí tem uma situação engraçada. Por que os mais velhos se afastaram em primeiro lugar? Porque tocados pela palavra de Jesus, eles começaram a pensar e refletir sobre as inúmeras faltas. Eles eram mais velhos, cometeram mais erros ao longo da vida e reconheceram também que eles tinham feito muitas coisas erradas, muito mais que os jovens. Então, ficaram incapazes de condenar um ato que talvez eles já tivessem feito em algum momento. Naquela ocasião, qual dentre os presentes possuía condições morais para julgar a mulher adúltera? Não tinha. Apenas Jesus. Ele foi o espírito mais elevado que já existiu na Terra e apenas ele, dentre todos os presentes naquela ocasião, poderia julgá-lo e condená-la. E ele não fez isso. Então, se tiveres de opinar sobre o comportamento alheio, usa o discernimento e a indulgência, recordando que a crítica e o julgamento têm muita semelhança com aquela pedra que falamos nessa passagem agora, da mulher que foi pega adutério. porque a pedra tanto pode ser atirada para ferir, como também serve de alicerce para a construção nobre. Ou seja, a censura que se faz à conduta do outro, se for para reprimir o mal, é louvável. Ou até mesmo um dever, porque pode resultar um bem. Por exemplo, alguma coisa que nós que possamos ajudar, isso vai fazer mal a toda a sociedade. Vamos ver o que nos diz o livro dos espíritos na questão 903 em relação a isso. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Agora, se o fizer para tirar daí proveito para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade, porque muitas vezes o erro do outro pode nos servir de experiência para nós não fazermos a mesma coisa. Vocês já perceberam isso? Alguma vez já aconteceu? Então, isso é muito, ocorre bastante. Agora, julgar o outro ou desacreditar sem propósito, aí, sim, jamais tem desculpa, pois é um fruto de maldade, de vaidade e de inflar o ego, porque aí a gente está fazendo só para denegrir o outro, não é para aprender, não é para bem de mais ninguém, é só para a gente estar mais assim. Bom, então, agora, para poder finalizar, eu queria fechar com um caso de Chico Xavier em relação a tudo que nós estudamos hoje, é bem rapidinha, Chico Xavier com vários amigos de São Paulo foram à capital e Chico e os amigos foram visitar uma casa espírita, porque era aniversário da casa e quando chegaram lá, Chico foi ao banheiro e nesse intervalo chegou um senhor muito pobre com algumas crianças e o homem, esse homem mais necessitado, chegou perto do grupo espírita na porta da casa e disse, pelo amor de Deus, me dá um dinheiro porque eu preciso comprar comida. O que os espíritas fizeram naquele momento que ele falou isso? Fizeram uma sessão de doutrinação para o coitado, passaram o sabão no homem, disseram, isso é um absurdo, uma hora dessas da noite, você vem com essas crianças na rua tarde da noite, você não lê o estatuto da criança e do adolescente, eu vou ler para você, artigo sétimo, artigo tal, deram sermão no homem, disseram que era um absurdo ele estar com aquelas crianças à noite na rua ainda pedindo, esmolando, usando as crianças para pedir. O homem saiu de cabeça baixa, atravessou a rua e foi embora. Chico Xavier apareceu, desceu, aí passaram tudo que aconteceu para o Chico, ainda falaram assim, Chico, nós demos uma boa lição no homem. Chico Xavier falou assim, meus filhos, não façam isso, esse homem é um herói, ele foi abandonado pela esposa com três filhos, ele poderia ter simplesmente deixado essas crianças, ter abandonado as crianças e ter ido embora também, mas ele não fez isso, ele está passando fome, ele está presente, ele é um herói, pelo amor de Deus, vamos pegar o dinheiro e vamos lá atrás dele, e ele tirou o dinheiro do bolso, os outros também tiraram e foram atrás do homem, então é mais uma história para nos dizer que a gente não deve julgar a ninguém, então a gente pode concluir esse estudo dizendo que antes de atribuir a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita a nós, antes de julgar alguém com severidade, procuremos ser tão indulgentes para com ele, quanto seríamos para conosco, é só a gente se colocar no lugar do outro, agora a gente falou, falou, falou e vamos exercitar esse estudo, vamos praticar que a Eliane já apareceu ali, já está finalizando, eu só vou falar o estudo final, então é um projeto, projeto mão na massa que nós vamos fazer a partir de já, tem que ser logo, não pode ficar dizendo não, amanhã eu faço, depois eu faço, igual academia, igual emagrecer, essas coisas todas, não, o projeto mão na massa, eu vou falar os itens, depois eu vou passar esse slide para a Ana Matheus, ela pode botar no grupo, de quem está no grupo do Francisco de Paula, a gente vai pegar um caderninho e vai anotar o que a gente vai fazer em relação a isso e anotando, quando chegar daqui a 30 dias, a gente vai ver o que a gente conseguiu nesse projeto, vamos lá, buscar desenvolver um sentimento de misericórdia todos os dias e anotar, centrar mais nos próprios erros do que nos erros dos outros, evitar excessos de julgamento que dificultam e afastam as relações, apreciar o que o outro tem de bom para nos oferecer, a gente só olha o lado negativo das pessoas e não os seus defeitos, em qualquer situação que presenciais, analise antes de falar, vamos tomar a água da paz, parar, ficar com a boca fechada e analisar, porque o irmão ou a irmã agiu dessa forma, porque eles agiram assim, e se fosse eu naquele lugar, daquela situação que eu vi, o que eu faria? Então, esse é o nosso projeto que a gente vai fazer daqui para diante, e se a gente tiver a oportunidade de trocar algum dia algumas informações, aí a gente vai falar sobre isso, senão cada um de nós vai tentar fazer esse trabalho. E eu queria aqui deixar como sugestão que não vai, realmente não dá para a gente passar, é um vídeo pequeno de 5 minutos e 30 segundos do Haroldo Dutra, naquele programa que ele tem, Odisseia, é o perigo do julgamento prematuro. Depois também eu peço a Ana Matheus para colocar o link lá para vocês, tá? E fechando com esse vídeo do Haroldo, eu acho que fecha o nosso estudo na noite de hoje. Quero agradecer aqui a oportunidade da Eliane ter me chamado, de vocês estarem aqui me ouvindo, agradecer a Deus e a Francisco de Paula essa oportunidade de estudo e estar aqui com vocês na noite de hoje. Muita paz para todos. Obrigada, Cristina, estudo maravilhoso. Gente, tomara que a Ana vai botar lá no grupo que a gente comece a se exercitar, né? Esse de se colocar no lugar do outro, eu já faço e olha, dá certo, né? Se eu estivesse no lugar do outro, será que eu faria? O que eu faria, né? Isso dá muito certo. Muito obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Então, agora, meus irmãos, vamos, então, dar continuidade a nossa sessão da noite de hoje, nossos estudos e vamos fazer a irradiação e o passe à distância, vamos pensar nos nossos entes queridos, mas também naquelas pessoas que não conhecemos e que estão muito necessitadas de tudo. Vamos orar, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Fábio. Jesus querido, Jesus amigo, Mestre amado e Senhor nosso, aqui estamos, Senhor, humildemente, mais uma vez, a vos pedir as vossas bênçãos para todos os nossos queridos, nossos parentes, amigos, aqueles que estão em nossos lares ou distantes de nós, mas pedimos principalmente, Senhor, para todos os nossos irmãos que sofrem, que passam fome, que estão doentes, sem um remédio para aliviar suas dores, que os falangeiros espirituais, os irmãos, amigos, trabalhadores incansáveis, possam, Senhor, levar até esses irmãos um remédio, um remedinho para aliviar as suas dores e os seus traumas físicos e morais e também as doenças espirituais. Abençoa, Senhor, os nossos lares, as nossas águas, as águas dos nossos irmãos, os nossos alimentos, Senhor, para que tenhamos saúde, muito equilíbrio, muita energia. Abençoe a nossa congregação espírita, Francisco de Paula, a todos os franciscanos que lá estão trabalhando incansavelmente e a todos os irmãos desencarnados que lá se encontram também em tratamento. Abençoe a todos eles. Abençoe-se nosso planeta Terra e todos os homens aqui encarnados. Que todos nós, Senhor, possamos aproveitar das suas palavras, das suas bênçãos, ficarem conosco, Mestre, agora e sempre. Com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula, peço agora a nossa irmã Lúcia Helena que vai fazer a prece para os desencarnados. Tá bem, Lúcia? Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Queridos irmãos, vamos agora encaminhar nossos pensamentos para os irmãos desencarnados. Aqueles que povoam nossos pensamentos com saudades. Aqueles que partiram e ainda não compreenderam que estão na vida espiritual. Aqueles que são esquecidos e ninguém pede por eles. Vamos emanar para eles as boas vibrações para que possam percorrer agora este momento da vida espiritual buscando evolução, progresso e luz. Que sejam amparados, tratados, orientados, que possam compreender a sua real condição e que sintam de lá onde estão o afeto que daqui enviamos, o carinho, a luz e a perseverança na fé. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Graças a Deus. Agora peço a Regina Rios que faça prece de agradecimento e encerramento e logo em seguida a Ana Matheus vai ler o boletim da casa. Uma graça de Deus. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, neste momento, Pai, unimos os nossos pensamentos, unimos o nosso coração, tão agradecido pelo tanto que recebemos na noite de hoje, pelo pouco que podemos doar, mas que foi também sincero, agradecidos por tantas reflexões tão importantes para nós que buscamos com esforço o nosso dia a dia um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais de amor nas nossas vidas e nas vidas daqueles que caminham conosco. Então, como foi importante o estudo da noite de hoje que nos falou sobre misericórdia, nos falou sobre humildade, nos falou sobre caridade e acima de tudo deixou para nós a proposta do exercício, Pai, gratidão por essa noite tão abençoada. Obrigada, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus e assim, em nome de Deus, de Jesus e Francisco de Paula, damos como terminados os trabalhos da noite de hoje passando a palavra para a Ana que vai ler o boletim, tá bom, Ana? Deus te abençoe. Boa noite, obrigada, queridas. Depois desse estudo tão lindo, nós vamos ler o nosso boletim de hoje. A Congregação Espírita Francisco de Paula reiniciou as reuniões públicas terças, nove horas, quinta, às vinte horas e sextas, às dezessete horas e aos domingos, às quinze e trinta. Para assistir às sessões presenciais de quinta e sexta-feira, acesse a página do nosso site e clique no local correspondente para se inscrever. Caso encontre dificuldade, envie uma mensagem para o WhatsApp 998073120. Já para assistir às sessões de terça e domingo, não é necessário se inscrever. Basta apresentar o comprovante de vacinação e um documento de identidade na entrada. Agora, em abril, a congregação estará fechada, ficou fechada no dia 15, na sexta-feira, no feriado da Semana Santa, e a partir de amanhã, dia 21, dia 22 e dia 24, é quinta-feira, Tiradentes, e sexta-feira e domingo de carnaval. Portanto, não haverá sessões públicas, nem funcionarão às câmaras mediúnicas nesses dias. Porém, as reuniões virtuais poderão ocorrer normalmente. As sessões públicas presenciais de terça-feira retornaram ao seu horário original, isso é, às nove horas. A partir de agora, os pais poderão levar seus filhos para assistir às sessões públicas presenciais, independente da faixa etária das crianças e do horário das sessões. Com essa medida, objetivamos ampliar o atendimento a todos. Para participar, basta o responsável informar no ato da inscrição da participação da criança. É necessário apresentar o comprovante de vacinação obedecendo à faixa etária. Atendimento fraterno. Nosso atendimento continua de forma virtual, porém, a partir desse mês, passou a também ser presencial, acompanhando as sessões públicas presenciais. Visite o site da congregação www.cfp.org.br e conheça as atividades públicas virtuais realizadas e reconstruam da página inicial. Aproveite para se inscrever em nosso canal de YouTube e em um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Médios voluntários, venha fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário pelo telefone 988-99-9931. Clube do Livro Espírita Francisco de Paula. Uma maneira de estudar a doutrina espírita e contribuir para a manutenção da SEPP é associar-se ao Clube do Livro lançado no mês passado. Acesse o site da congregação e escolha na página inicial a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. Cestas básicas. Para compor as nossas cestas básicas entregues mensalmente às nossas crianças e aos nossos assistidos, as doações podem ser feitas de duas maneiras. Através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 99-786-6525 ou se preferir diretamente na congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. Enxoval de bebês. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido entregues na congregação. Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional para atendimento de acordo com a disponibilidade. Agradecemos a doação de gás e algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas de tamanho G, EG e XG. Preferencialmente da Bigfrawl, mas podem ser de qualquer máscara, desde que sejam grandes. E de luvas de látex, tamanho M e G. Roupa íntima, G e EG, feminino e masculino. Esparadrapo micropólico. As entregas podem ser feitas na congregação ou no lar, no próprio lar, na Rua Filgueiras, Lima 99, no Riachuelo, das 10h às 16h. Jornal à Caridade, disponível em versão digital. Acesse divulgação Jornal à Caridade no nosso site. E para terminar, eu queria dizer a vocês que a partir de hoje, até domingo, nós estamos colocando nos nossos grupos oficiais de WhatsApp da congregação, mensagens para que nós possamos também compartilhar dessa vibração de amor nesse período que o Carnaval está acontecendo, né, gente? E que não é proibido a gente se divertir de forma sadia, não. Lembrando os samaritanos, para quem gosta, a gente tem. A Regina está aí que é fã e eu fiquei fã por conta dela. Enfim, hoje nós colocamos uma indicação de filme também que está disponível no YouTube. Então, quem quiser entrar para assistir, tem lá a indicação do filme de Valdo. Divulguem as nossas mensagens. As mensagens serão diárias até domingo. Então, por favor, divulguem nas suas redes também. Muito obrigada. Obrigada, Eliane, querida. Obrigada. Obrigada a vocês. agora podem abrir os microfones e despedir. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite. Oi, querida, é bom ver cada carinho. Cristina, obrigada, querida. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, boa noite, querida. Minha profe. Beijo para todos. Beijo. Beijo. Tchau.